No quintal de casa As águas azuis do seu corpo beijou Ela foi embora e do último banho Conservei as águas E aqueceu seu corpo e aquela piscina Toda perfumou Os raios do sol faziam seu corpo Refletir nas ondas Chamando seu nome Louco em desespero Por dentro dela Vou nadando a esmo Solução de empano Abraçando as águas Na ilusão gostosa Que naquele abraço Eu abraço ela Piscina Que guarda segredo Todo dia cedo Ela se banhava Sempre namorando Seu corpo de fada Toda madrugada O sol lhe esperava Mesmo que eu tivesse secado a piscina Nada adiantaria Estaria cheia Com todo o meu pranto Que agora derramo Água da piscina Você lava tudo Só não lava mágoa Que está no meu peito Por viver distante De quem tanto amo As folhas sem vida Que o vento arrasta Beirando a piscina Tem prova ao desleixo E o triste abandono De quem vive ali Eu também sou folha Barrida Com a longa vassoura Do tempo Sou cerca a piscina No sol da saudade Do amor que perdi Piscina Que guarda segredo Todo dia cedo Ela se banhava Sempre namorando Seu corpo de fada Toda madrugada O sol lhe esperava 태 da piscina O sol lhe esperava O sol lhe esperava O sol lhe esperava Obrigado.